Mais uma vez o Gilberto proporcionou uma baita treta, mas na verdade a raiz do problema é bem complexa. Tudo começou com a Jaque Conká. Em uma conversa o Gil disse que não votaria nela. Aí ela respondeu que não acreditava nele, porque ele já tinha dito o mesmo pro Arthur, e mesmo assim votou nele. Ela ainda complementou dizendo que a casa inteira estava falando disso. Em seguida ela foi lá pro quarto colorido, lembrar desse lance entre Arthur e Gil, que aconteceu durante a formação do Paredão. Só que a Carol mudou essa versão. Ela tinha dito pro Gil que ouviu a casa falar sobre. Pro Arthur ela pegou algo que a Pocah tinha dito, que segundo elas o Arthur tinha falado dessa história de votem, não votem, um ao vivo. Se eu não me engano em um jogo da Discordia. Na real os dois já tinham resolvido essa história ontem, mas mesmo assim a Carol continuou colocando fogo na treta, aumentando cada vez mais a história pra Carla. Ainda nessa conversa ela falou pra Carla que o Gilberto tinha falado, olha só que confusão, que o Arthur estava espalhando essa história de forma distorcida. Assim como você deve estar perdida agora, a Carla também ficou. Ainda mais que essa treta é cheia de telefone sem fio e interpretações distorcidas. Foi aí que a Carlinha decidiu acordar o Arthur, pra ele ficar ciente do disse-me-disse. Aí a Carol repetiu a história tudo de novo, aí o Arthur disse que o Gilberto tinha dito que quem estava esperando essa fofoca era a Carol e o Caio. Nesse meio tempo a Carol foi lá pra sala, e assim, como ela botou fogo na Arthur e na Carla, ela também colocou no Gil. Aí o Gilberto, a fim de resolver a situação, foi lá pro quarto falar com o Arthur. Atrás dele foi a bota fogo com o Caio. Gilberto começou jogando na cara do Arthur que ele dizia que não falava de jogo, mas ainda assim tinha dito pro Caio e companhia que o Gil tinha planejado o paredão de Filc. E que inclusive tinha confirmado que votaria no filho do Fábio Júnior. Pra tentar esclarecer mais ainda, o Gil foi chamar a Sarah pra desmentir tudo. Mas antes, o Gil disse que o Arthur estava fazendo uma pregação na casa, a fim de detonar sua imagem. Até aí o Arthur estava super tranquilo, mas conforme o Gil foi falando mais alto, o Arthur também foi mudando. Até que ele confirmou que já tinha resolvido essa treta com o Gil, e que já estava de boa com isso. E só estava no meio daquela conversa porque ele foi acordado. Só que o Arthur não curtiu essa história de pregação, e o bate-boca foi ficando mais intenso. Quando o Gil já estava saindo do quarto pra falar com a Sarah, o Arthur xingou ele. Zé Ruelo do caralho. E aí foi só a ladeira abaixo. Aí eles foram lá pra fora e o Gilberto confirmou pra Sarah que o Arthur tinha dito que os dois tinham combinado de votar no Filc. A Sarah perguntou quando, e aí ficou nesse círculo comum de reality. Você disse? Não, eu não disse, mas você disse, enfim. Aí o Arthur já colocou o projeto no meio. Minutos depois, a casa inteira já estava envolvida nessa treta. O bate-boca foi ficando quente até que o Gil perdeu o controle e inclusive pediu pra sair. Ah! Eu tô indignado! Eu não aguento mais! Chega! Me bota no paredão! Eu quero sair! Chega! Meu Deus! A Camila e a Juliette até tentou conter, mas foi difícil. Ele inclusive pediu pra líder Sarah, Vulgo, sua amiga, colocar ele no paredão. Nessa tentativa de acamar o Gil, levaram ele pra academia. A Carla aproveitou pra pedir pra falar com ele e mandou todos saírem. Todos atenderam o pedido, menos o Filc que ficou lá também. A Carla disse que a Carol tinha criado toda a treta e quando o parquinho já estava em chamas, ela vazou. Carla também defendeu muito o Arthur, mas meio que o Filc discordou dessa defesa. Filc também disse pro Gil ter mais controle, porque quando ele surta os fatos acabam ficando em segundo plano. E aí, todo mundo perde foco. É claro que isso continuou repercutindo. E a Carol foi cobrar a Camila, porque ela estava isenta da história. A de Lucas respondeu que não tinha como dizer quem estava certo ou errado, porque ela não acompanhou a treta. Detalhe, isso aos berros, hein? O Rodolfo tentou mudar a opinião dela, dizendo que a Sarah e a Juliette já tinham dito que o Gil estava errado. Aí, ela respondeu no mesmo tom de voz. Ah, vai se fuder. E aí, você acha que acabou? Eu acho que não. E com certeza esse vai ser o principal assunto do programa de hoje. E tomara mesmo, porque tudo que eu falei aqui foi só 10% do que rolou. Inclusive, hoje tem festa. Tomara que isso repercuta durante a madrugada. E como eu vou ter que passar a madrugada em claro por causa da festa, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia, seja membro e até a próxima.